Estou falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte E hoje é dia do nosso tarô cigano Aqui no nosso canal Jurema com Axé Maravilha! Deixe-me anotar que nossos irmãos e amigos estão chegando no nosso canal Jurema com Axé Não se esqueça de dar seu like, seu joinha Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho Para que assim que nós estivermos ao vivo Você receba, olha, a notificação e venha participar conosco Do nosso tarô cigano Jurema com Axé Maravilha! Olha aí minha irmã, aguarde, olha a carta do mensageiro Nossa irmã Marli O mensageiro estará trazendo a informação Na qual você está aguardando da sua espiritualidade Viu minha irmã? Tenha fé que a informação vai chegar para você E olha, as condições para que você possa estar implementando Tudo aquilo que você precisa Tudo aquilo que você merece Viu minha irmã? Eles vão trazer as informações Para que você possa estar aplicando no seu dia a dia Por isso que é importante De nós buscarmos uma orientação espiritual do nosso sagrado E aí nós adotarmos Tudo aquilo que eles estiverem nos passando Porque a espiritualidade quer o melhor para você Quer o melhor para a sua vida E por isso que é importante De nós recebermos bem a informação Porque olha, no tempo certo Tudo vai se encaixar E chegará em suas mãos Tudo aquilo que você tem colocado Na mão do seu sagrado Viu nossa irmã Marli? Estamos juntos É o nosso tarô cigano Jurema com Axé Maravilha! Não se esqueça de dar seu like Seu joinha Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, ative o sininho Para que assim que nós estivermos ao vivo Você receba a notificação E olha, chega na frente Para receber as orientações E hoje é juntando as peças Da informação para você Olha aí, buscando sobre o seu sentimento Viu minha irmã? É importante nós estarmos Em equilíbrio Na nossa parte sentimental Para que nós possamos raciocinar bem Por isso que é importante De nós termos essa conexão Com a espiritualidade Pedindo a eles um caminho Para que nós possamos Estar bem conosco Bem com a nossa espiritualidade Bem com a nossa vida sentimental Porque a vida sentimental Traz o equilíbrio Olha aí a carta do homem É importante pedir a cada dia Mais e mais Que a espiritualidade Possa trazer o equilíbrio Possa trazer tudo aquilo Que lhe faz bem Porque quando você está bem Vem com a sua espiritualidade A sua espiritualidade Estará contente Porque lhe faz feliz Porque é importante Em todas as suas áreas Eles tomam conta E presta conta Por maior que seja a sua tristeza Entregue nas mãos do sagrado Porque na sua vida Porque na sua vida Eles estão aí Para lhe ajudar Viu? E nessa noite O nosso tarot É juntando as informações Para você Viu minha irmã? Então peça a espiritualidade Que a cada dia Mais e mais Possa estar fortalecendo O seu lado espiritual Para que você possa Saber as ações corretas Que devem estar aplicando Na sua vida Para que eles possam Transmutar a tristeza Em alegria Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito Do nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver Ao vivo Você receba a notificação E olha Venha rapidinho Receber uma orientação Uma palavra Do nosso Tarot cigano Espiritualidade Olha É importante Nós estarmos Em sintonia Com o nosso sagrado A espiritualidade Está aí Junto com você Viu Michelle Para lhe orientar Em tudo aquilo Que você precisa Busque a cada dia Mais e mais Coloque nas mãos deles Porque quem tem A espiritualidade Como guia É importante Ter essa sintonia Juntamente Com o sagrado Porque Eles tomam conta Eles prestam conta E o melhor Eles trazem Para a sua vida As coisas Podem estar Difíceis Hoje Mas lembre-se Olha A espiritualidade Tem a esperança O sagrado É com você E por você Para lhe ajudar Nesta sua Caminhada Não perca Se conecte Com o sagrado Pedindo a eles Que a cada dia Abra os caminhos E que você Possa estar Atingindo Aquilo que você Tem colocado Na mão Da sua espiritualidade Nesta noite Por maior Que tenha sido A inveja Que muitas das vezes Quando nós Temos uma espiritualidade Lutando E ajudando Muitas pessoas Infelizmente Tem inveja Mas é importante Minha irmã Você blindar A sua vida Pedir a espiritualidade Que possa te cobrir Com um manto de proteção A cada dia Mais e mais Para que você Possa estar Fortalecendo Mais e mais A espiritualidade Na sua vida Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver Ao vivo Você possa receber Olha a notificação E vir aqui Compartilhar conosco Do nosso tarô cigano Tarô Olha meu irmão Aguarde aí A notícia Que estará chegando Aí na sua vida Viu meu irmão É importante Nós nos prepararmos Porque todas As notícias Que chegam até a gente É importante De nós A partir disso Adotarmos as ações Para que A nossa vida Se encaminhe No caminho Da espiritualidade Viu meu irmão Aguarde a notícia Porque olha Tudo aquilo Que estiver no seu destino Eles estarão buscando E entregando Em suas mãos Por isso que é importante Nós obtermos As informações E aí nós estaremos Aplicando no nosso Dia a dia E a partir daí A espiritualidade Vai abrindo os caminhos Para que você possa Atingir tudo aquilo Que eles têm Reservado e preparado Para você Porque quem tem Olha aí a carta Da espiritualidade Quem tem um caminho De espiritualidade É importante É importante Estar em sintonia É importante De ouvir A espiritualidade Meditar Nas ações E aplicá-las Para que a cada dia Eles possam Continuar Abençoando a sua vida Viu? Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que nós estivermos Ao vivo Você receba A notificação Olha Chega na frente Para receber A palavra Da nossa Espiritualidade Maravilha Minha irmã Nós sabemos A nossa dificuldade No nosso dia a dia Muitas barreiras Muitas das vezes Nos impede De nós Atingirmos O nosso objetivo Mas nesta noite A espiritualidade Fala para você Tenha força Porque eles Estarão aí Ao seu lado Lhe dando força Peça a espiritualidade Que lhe dê forças A cada dia Mais e mais Para que você Possa estar Atravessando Todas as barreiras E dificuldades Porque é importante Quando nós temos A espiritualidade Conosco E nós pedimos Força Eles veem como Uma renovação Porque muitas das vezes As pessoas Perdem ali Sua fé Mas é importante Nesta noite De você Falar com a espiritualidade Me dê forças Para que eu Possa estar Batalhando Pelos meus sonhos Meus objetivos E eles Estarão Lhe ajudando Para isso É importante É o poder Da palavra Porque quando você Fala Minha espiritualidade Me ajude Na minha caminhada Eles estarão Ao seu lado Para lhe ajudar Viu Nossa irmã Mércia Estamos juntos E tenha certeza Olha minha irmã Vai ter isso Quando você Coloca na mão Da espiritualidade Você ali Na fé Porque é importante De você ter a fé No seu sagrado Ter a fé Na espiritualidade E ali O poder Da palavra Fala Minha espiritualidade Me ajude A superar As dificuldades Me dê força E tenha certeza Que nessa noite É a palavra Que o tarot Está dizendo Para você Que vai ter êxito Nisso Que você tem colocado Na mão Da espiritualidade Tenha fé Tenha esperança Porque o sagrado É com você E por você Porque você É uma mulher Virtuosa Tenha a virtude De lutar E batalhar Pelos seus sonhos E a espiritualidade Está aí Nossa irmã Mércia Para lhe ajudar Nessa sua caminhada Viu Maravilha Esse é o nosso Tarot cigano Conselho espiritual Tarot Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver Ao vivo Você possa receber A notificação E venha Participar Do nosso Tarot cigano Conselho espiritual Tarot Tchau